Preciso revelá-lo ao mundo Todos desprezarão e viverão por si Você será o sacrifício vivo desse conhecimento profano Invocando da morte Falamos pelos mortos E os mortos não tem misericórdia Nossos ancestrais são bons e são ruins E o Márcio? Ele é bom e ele é ruim Ele pode ser os dois Como o Exu também pode ser os dois Já estamos falando de imoralidade O Exu ele é amoral Imoralidade já não tem a ver com o Exu Você é quimbandeiro no tempo comercial? Ou você fica até mais tarde, faz hora extra? Como é que funciona o seu trabalho? Quimbanda pra mim, eu acordo quimbanda em turno quimbanda Não sou o que manda agora e daqui a pouco Sou o que manda desde a hora que eu acordo e tenho uma vida Tem que estar preparado, tem que estar estudando, entendendo sobre a raiz tal, sobre a folha Como fazer um remédio Para uma determinada cura Você crê em Deus? Eu creio em os deuses Deus é um título Deus é um título Deus é um título Tem vários deuses Como tem muitas pessoas que não sabem bem que eles saem do mar Tudo é questão do conhecimento Exu Emojubá Exu Kobakobá Exu Momosibá Exu Jadipu Anobayá Salve o Diabo e nada mais Não tem nada Não tem nada Significa Jadipu Anobayá I wish 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 Se inscreva no canal.